E aí galera, beleza? Tamo de volta aqui no ar, na nossa série de mods. E a gente tá aqui tentando dar uma honra de 120 sem matar o bichão, porque tá foda. O bicho tá apanhando pra Raptor, tá com carne, tá porra toda. Quase morreu já, um monte de vida. Então marido, sobe naquela plataforma ali atrás, aquela pedrona ali. E, sabe aí. Vamos botar ele o máximo possível aqui pro cantinho, no meio da ilha. Porque aqui tem menos bicho, né? Então... Ah, não. Eu já coloquei as balas aqui no dragão. Aí, eu vou pegar aí, peraí. Eu botei passivo ali. Deixa eu acessar aqui. Tá no fim lá. Tu pegou a esquiva também? Tá no teu corpo? Peguei, tá aqui no meu corpo. Beleza. Aquela bala insano, né galera? De sempre, de raiz. Ah, ele aqui bugadão. Deixa eu dar um tiro na barriga dele aqui ó. Uma. Eu acho que vai... quatro? Pode ser mais ou menos disso, ou até menos, se duvidar. A galera pediu pra mim dar uma rex pra caramba. Achei um 120. Não tô satisfeito demais assim com o level dele, porque 120 aqui não é o máximo. Então... Eu tenho um rex, eu queria acelerar mais alto. É, um pouquinho antes do Pedro entrar, eu também achei um level 110. Aham. Aham. Aí eu queria... Eu já achei 135 aqui, mas bem no começo que a gente chegou aqui. Tá eu. Achei nele, chegou nesse mapa. Deixa eu ali dar uma matada nos bichões lá. Cuidado aí, Mario. Não, eu só vou colocar os narcóticos dentro dele aqui. Bota a ração, é narcótico logo. Deixa eu dar uma olhada nos status dele. Ó o paciente novo. Ele tem... Toma cuidado. Seis mil e duzentos de vida. É... Cento e cinquenta de melee. Nossa. Coitadinho. E 924 de melee. Não tá bom de melee não. Mas vamos ver quando ele levantar, que vai upar, né? Deixa aí. Não bota tanto narcótico. Deixa... Deixa aqui o bolinho. Aham. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só... Vamos sair de perto dele, vamos sair de perto dele, porque eu... Acho que eu vi algum espaço. Ah, foi teu. Mas vamos sair de perto dele, porque se algum bicho atacar, vai atacar a gente, aí vai acertar ele. Mas é de boa galera, ó. O bichão tá no chão, sem jeito. Tem que esperar agora. A ração tá lá dentro. A ração é suficiente pra domar ele com força ainda. Vai sobrar um montão. É isso aí. Dá pra domar uns dois dele, hein. É. Quando ele levantar, eu vou lá dar uma esclada na... Na construção do nosso castelo, como é que tá ficando isso. Aí galera, o Amarildo tá lá na ilha dos carnívoros com o Rex, né Amarildo? Uhum. Tô aqui. Dá uma hora. Eu vim pra casa aqui, ó. Que eu tô botando ali umas fundações ali em cima do nosso... Antigo garagem. Aquela garagem improvisada. Eu tô botando ali... Fazer um bandejão em cima dele. Vou poder a gente trazer o Rex pra casa, porque é longe pra caramba. A gente vai vim andando com o Rex. Seja deslike. E também tem que passar pela água. Então a gente vai botar em cima do Quetzal e vem andando. Deixa eu diminuir o gama aqui que tá alto pra caramba. Ou não. Aí não. Mas a básica é clara demais. Deixa eu... Tá no Smite, né? A Amarildo pegou uma cela de Rex. Pronto aqui. Deixa eu ver aqui, ó. As celas boladas. As celas boladas, né? Deixa eu ver. Olha, Ascendente 105 do Dancelor. Ascendente 105 do Dancelor. Ascelor Branca que eu peguei ali. Rumi pra galera. Aí pelo menos tem que fazer outro. É. De boa. Ó. A cela boa pra caramba no nosso Rex. É macho, né Amarildo? É macho. Um Rex macho. Se a gente achar uma Fame Level alta, aí já vai dar pra fazer... Dar umas cruzas. Já botou o vinho. Já tem... Já vai dar pra... Fazer uns filhotes boladão. Maneiro. Aí vai voltar os pinos. Vai ser show. Deixa eu... Vou botar aqui as... Os tetos aqui. Deixa eu botar aqui. Aquele tetozinho. Aqui não. Ele não. Ele não. Aqui. Tô lá na ponta. Vai ficar um bagulho bem... Grandão. Dá pra levar até... 3 Rex. Caraca. É. Plataforma da porra. Agora vou botar umas... Umas cerquinhas. Cadê? Aqui a cerquinha. Like. Atrás aqui. Vou botar aqui, ó. Só nesse lado de cá. Porque ali é a entrada, né? Então... Vamos botar a cerquinha ali. Beleza. Na frente também deixa aberto. Pode eu descer ali na plataforma. Pode eu andar. E aqui eu vou botar... Rampa. Aqui, ó. Wooden Ramp. Cadê? Ah, bota aqui. Uma. Preciso de mais. Pera aí. Vai ficar mó bagulhão. Feio pra baixo. Mas... Não, fica feio não. Fica legal até. Uma bandejão. Uma pandeirão. E não ficou nada... Nada reto isso aqui, hein. Olha lá. Aham. Mas tá bom. Deixa eu... Eu achei uma águia machuca aqui. Level 90. Acho que vai ser ela mesmo. Águia level 90? Espera mais alta, Mario. É. Não tem... Não tem outro. Só nas fêmeas. A gente tá querendo pegar uma águia, galera. Pra poder... Botar ovo com as outras. Pra poder procriar. Porque a gente tem várias fêmeas, né? Várias não. São duas. Tem duas fêmeas. E não tem... É. Nada de águia macho. Deixa eu pegar aqui agora a rampa. Fazer uma rampa aqui, ó. Fazer três rampas. Cadê a rampa, porra? Aqui. Aqui. Like. Mas temos que... Lá pro castelo lá a gente precisa de teto. Ceiling. Ceiling full. O nome do teto da coisa é ceiling full. Aquele ceiling full. Aí tem o... Hatch frame também de castelo. Aquele lá, cada ceiling daquele fecha a quatro? Não. Um só. Ah. Um só. Parece que é tão grande. É, tá bom. Porque teria que botar direto na fundação pra poder fazer essas rampas aqui, ó. Botar mais rampas pra baixo. Mas tá bom. Ficou da hora. Agora nós vamos... É... Esse bicho é muito lindo. Eu vou... Vou dar um corte aqui quando chegar na ilha dos carnívoros. Não chega não. Quando o bicho tiver pra levantar, né? Aí a gente já bota ele aqui em cima e já traz ele embora. Então eu vou embora. Pra lá. Aí galera, acabou de domar e eu nem consegui... Ah, dá pra aparecer o nomezinho lá de cima, ó. O tempo dá pro nomezinho lá de cima, ó. Eu nem consegui pegar o... A hora dele comer a kibo. Na hora que eu falei vai domar, na hora que eu apertei o botão pra gravar o bicho levantou. Vem, bichão. Vamo lançar aqui. Nossa, foi rápido, né? Gostei. Foi ótimo. Foi rápido. Delícia. Tirar as kibo de dentro dele. É, tirei. Mas ele já deve ter comido alguma... Não sei, acho que não. De boa. Vou... Eu vou dar uma opada nele aqui, galera. Na ilha dos carrinhos. Vamo dar uma opada nele. Ah, o melee dele não é dos milhares. 321. Mas a vida dele é insana. Esse é um hex de vida, velho. 7800 de vida. É um... Então ele veio com 6k de vida, pô. É, sem tá levantado ainda, né? 6k. É, ele veio com... Ele tava com 6k de 200, 6k de 300. Aham. Vamos aqui, ó. Ficou um 79, padrão. Hex 120, tomado na ração. Level máximo do vanilla. Não é... Aqui não é lá essas coisas, porque o máximo aqui é 150, mas... Show demais. Tá bom pra caralho. Deixa... Ih, eu tenho que... Eu tenho que botar o Ketson lá em cima, velho. Vamo atacar ele, peraí. Aproveitava rapidinho. Vamo... Vamo testar ver se negócio tá funcionando. Vai ser assim, galera. Aí eu vou trazer o Hex aqui assim, ó. Que a gente vai levar ele pra casa, ó. A gente sabe aqui... Como a... Eu... Eu acho mesmo com a... Com a porra da rampa que tava lá, eu acho que não ia dar pra fazer isso. Então, eu já ia fazer isso aqui. Bota ele numa altura assim. Aí eu pego o Ketson. Chega aqui. Vou pegar o bandejão. O Ketson é o bandejão. Aí eu boto ele aqui assim, ó. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra subir por aqui. Subir. Aí, subir, ó. Aí eu vou, monto no Hex. Dou uma andadinha só pra frente aqui, ó. Pronto. Estamos em cima do Ketson. Já tá dando uma manobradinha aqui, ó. Esse aqui é o bandejão. Ah, coloca eu em cima também. Não, é porque ele ficou de... Depois da manobra aí. Depois a gente, quando for na tentativa certa... Mas se ficar batendo as pernas, ele cai. Olha lá, ele ficou de boa. Aí ele vai vir pra casa sim. Tranquilo, mano. Todo bugado. Todo bugado. Bugado o quê? Ué, você tá todo bugado aí. Não, pra mim tá certinho aqui. De boa, pra mim. Tá nem aparecendo na Sailing. Sério? Ficou louco. Ah, tá ligado que o bug que dá. É, ficou tromparei. É quando soma a minha construção das cavernas. É, fica parecendo que ele tá voando. É, nunca acordei desse bug, né? Deslike. Então, galera. Vou botar o Ketson aqui em cima, porque os bichos... Eita, o Hex ficou. Tá vendo? Isso que eu tô falando. Não pode bater nas coisas. Mas de boa. Vou botar ele aqui, ó. O Ketson aqui. O bandejão. Porque aqui em cima não vem muito bicho. Aí... Deixa eu botar as coisas dentro dele aqui. Esses estregos aqui de construção. Coloca nesse aqui, no dragão. Não, deixa aqui dentro dele. É de boa. Ah, tá. Cadê? Deixa ele ali. Peguei aquele top roxo que tava ali e veio 14 polímeros. Ah, é. Deixa eu botar o Metal Gamma aqui. 4. Tava com o Gamma 3, só. Ele tá meio escuro. Daqui a pouco amanhã. Deixa eu ver. É 2 horas da manhã, mas passa legalzinho. Vamos dar uma balpadinha nele usando aqui. Tanto tempo que eu não piloto um Hex. Piloto um Hex. Eu gosto, eu gosto do Hex. Só que, né? Ele não voa, né? Então ele não voa, então ele fica pra trás. Para de matar os bichos. Valeu um pouquinho pra me matar. Sim, não. Eu já parei. Eu tô aí procurando bicho pra ti. Achei um Karma ali. Os caras aqui tão tudo level alto. Ele tem a cor do... Não, não tem a cor não. Ele falou que tem a cor do Kirin do meu level. Meu dragão do Hex que eu tinha de vir aqui. Toma uma porrada. É o pão. Like. Vou botar só melee por enquanto. Eita, um pouco pra caramba. Quatrocentos cento 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 de melee já. Like. Então... Quando ele tiver com mil de melee. Aí eu... Upo bastante, bastante. Aí boto vida. Porque fica o pano andando com o Hex com a vida enchendo. Dez melee. E aí ele também vai pro caramba. Tá ligado, né, mano? Tô ligado. Fora que vai... Comida pra... Toda hora ele tá comendo. É. Fica comendo o tempo todo. Não restaura se não comendo nunca. Tô tentando encher a vida. Tem uns likes. Deixa eu mexer... Meter mais melee nele aqui. De boa. Deixa eu ver se eu acho uns bichos lá pro outro lado ali. Tem uma multa ali que tem um Giganto. Se achar um Giganto. Pra ele é sucesso. Giganto pra quem? Pra esse Hex matar aí. Cê é louco. Cê acha que o Hex mata o Giganto? Cê é doido. Mas eu tô com o Dragão eu jogo. Eu ajudo. Não, cê é doido. Nem botar, nem tentar. Cê é doido. Aqui ó. Achei um. Vem aqui. 2.5. Gama. Cê é doido botar o Hex nem o porvido ainda. Cê é doido. Coitado o Hex. Já perdi o Hex agora. Dá pra ficar ligeiro. É, pô. Cê é doido. O Dragão. No outro vídeo eu botei... Eu tava vendo o... Vendo a vida do... Vendo a vida não. Vendo o level do Giganto. Dragão com 95 mil de vida. Do nada ficou 52. Rapidinho. É, muito roubado, véi. Cê é louco. É, ué. É, ué. Não dá não. Cê é doido. Com 50 mil no Hex vai nem fazer cosca. Ele vai... Matar ele com... Poucas bocadas. Coloco o Hex com 300 mil de vida. 7 card mil ali. Ah, mas não tem como fazer isso, cara. Não. O Giganto level 1 mata ele com... 2 bocadas ali. Aí também não. Não. Aqui a gente tá... Tamo falando de... De bicho... Upável certo, não. O bugadaço. Vem. Então... Olha o que desceu aqui. Tô tudo errado. Deixa eu ver aqui. Toma, você. Errou. Bocaada. Que nem os cachorros querendo pegar pra sair ali. Não. Deixa ela. Pô, essa ilha dos carnívoros tá maior... Tá maior dislike, velho. Tá mesmo. Eu tô vendo se eu acho um alpha aqui que eu pego na pata e levo pra aí. Não dá pra pegar alpha na pata, peraí. É louco. Nem com o dragão. O dragão é roubado. Não dá não. Só dá pra pegar... Antigamente quando lançou dava. Que tava bugado. Mas... Depois não. Mas eu acerto. Não pode pegar. Isso daí na pata. Alfa. Tô louco, velho. Cadê os bichos dessa ilha? Acho que eu vou levar ele pra outros lugares que sim. Eu vou levar ele lá pra Avenida do Farming, galera. Perto da nossa base lá. Lá a gente dá uma pata melhor. Peraí. Já volto com ele. Aí, galera. Tamo indo embora. Olha como o Rex ficou certinho agora. É bater o Rex... O Rex, não. O Cats de frente com o Rex, ó. Aí sai de um passinho pra frente. Depois foi manobrando devagarzinho. Olha lá. Dá pra botar mais dois ali do lado. Falei que dava pra carregar três. Like. Vamo seguir viagem aqui, ó. Pra não chegar na Avenida do Farming é nóis. Vamo upar muito. Aí, galera. Chegamos aqui, ó. Na Avenida do Farming. Embaixo da nossa base ali. Embaixo do vulcão. Eu vou descer aqui, ó. O marido vai levar o Ketsu pra casa. Depois eu subo andando com o Rex. De boa. Fazer a volta aqui. Aperta um J aí. Pode apertar um J aí. E levar ele embaixo. Agora vamo upar aqui. Porque aqui tem bicho. Que é bom. Ali embaixo tem pronto pra caramba. Tem um Spino ali. De boa. Só matantes. Que ele tem. Já pode destruir essa fundação aqui. Tu deixou em cima ou... Não, deixa por enquanto. Deixa por enquanto. Se aparecer um Spino ou outro Rex da Velotão aí. Já tem pronto pra carregar eles. E vim com esses bichos de longe correndo é foda. Aquela voltinha só que eu dei lá na Ilha dos Carneiros. O bicho já ficou sem estamina andando devagarzinho. E eu que vim da... Da ilha. Lá da... Do gelo. Lá da parte de trás do gelo até a Ilha dos Herbívaros. De Rex. Aperta. Por favor. Vamo ele. Andou demais. Vamo ouvir um Raptor aqui. Preto. Eu fiquei quase a meia... Uma meia hora pra mais. Andando com aquele Rex. Caraca, bicho em Cor. Morreu 110. Deve ouvir Raptor. Oh, louco. Esse daqui deve dar prejuízo pra caralho. Tá doido. Imagina o tanto de ovo que não vai nesse bicho aí. Never. Cê tá doido. Ah, tem um Rex ali. E não tem... E não tem ração ainda, né? Não. Deixou... Ó... 610 de... 611 de mili. Vamo um Raptor aqui bugado na pedra. Toma. Ih! Aguentou uma. Duas. Vou colocar o Ketsuo lá 3. Ah, pode botar. Que boa. Deixou matar esse Rex Sour aqui. Sai louco. Vai que... Será que esse aqui é level alto? Esse Rex aqui? Não sei. Fazer um Spyglass pra ti. Espera aí. Spyglass? É que o negócio do Parglazer é aquela parada, né? É. Deixa eu ver o level baixo. Ah, é level baixo. É 2 dígis. Pra morrer. Mas é fêmea. Toma. 45. Vou botar o Estego. Leva pra nós. Leva pra nós. Toma. 145 Estego, hein? Esse daqui eu ponho. Vou botar mais melee aqui pra uma ataque de proteção ali. 739 de melee. Tá ficando like já. Tá ficando like. Depois é só colocar full vida. Só vida. Eu acho que esse aí vai pegar uns 60 mil de vida, né? Esse aqui é bom de vida, hein? 7800 de vida padrão é like. Fechou? Acho que ele pega uns 60 mil de vida perto. Aham. Ou não, tudo isso? Eu acho que pega uns 58 mil... É porque tem que ver quanto que ele vai upar de vez, né? Na primeira vez. Por level. Deixa eu matar esse bichão aqui. Espero que você tá mal. Toma. Toma. Tá vindo Bronto. Ô, rapaz. Eu... Quando acabar de matar esse Bronto aqui eu vou poder matar os outros ali. Nevo 15 Bronto. Deixa eu matar esse Tego logo. Vem. Toma. 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 Like. Gostei. Deixa eu... 839. 39 e 36. Ponto 1. Deixa eu matar mais outro aqui. Agora vai ficar só mais fácil de me matar. Deixa eu tirar um pouco de carne que o bichão já tá pesado. Deixa eu guardar essas Primes aqui. Chegar em casa eu processo. Ah é, né? Vou processar essas Primes que tão dentro desse meu Dragão aqui. Aham. É bom. Aquele Alpha que eu matei mais cedo lá, as Primes ainda tão por aqui dentro. Tá vendo como é que é melhor? Lá na ilha dos carnes não tinha nada, galera. Isso é louco. Ó. Toma. Parece que tá mal. Anquilo, todo mundo. 555 Prime. Vai dar carne a 1. Nossa senhora. Cada 100 dá 5 mil. Isso é doido, velho. Vou colocar pra fazer tudo. Nossa, não tá pegando. Toma. Toma. Tá pesado de novo. Nossa, mas tá vindo muito agora. Nossa, cai. Tá aí dando um rei agora, mordendo. Fissando. Toma. Toma. Descana. A gente descarrega ele de novo. Tá pesado de novo. Estou louco, muito rápido. active. Tem uma hora e o Zou vai derrubar overarching o ovo de e larga. Mais prime ainda. Aham. Acho que já não está aparecendo pra gente. Mas me livr. Opa... 900 e... Nonos chefe e MUS� e que... � vírgula saves. Opa, que foi um ovo de kommence que tem que pegar.. Aham. Tem que pegar o ovo de estergo. Tem que pegar e... ovo de... Eu vou colocar um desse pegador de ovo lá na ilha dos carneiros, ver se funciona. Nós vamos morrer, carrega. Os bichos mataram ele. Ah é, eles quebram. Ah, eles mataram ele. E aí? Tá leve 199 nosso Rex, hein? Quase 200 já. Aí sim. Vamos pegar aquele espinho ali agora, que ele vai dar uma leve 20 pra nós. Não, mas tá pesado de novo, véi. Que que eu tô aqui tanto pesado assim? Deixa eu jogar essa pedra fora. 39 kg de pedra. Vou jogar 140 kg de madeira, só. Cadê? É, faz a brilha. É, o forte desse Rex aí não é nem peso nem mili. É, é porque... olha o filme de 145. Ele tem 770 de peso, Marildo. É bastante, véi. 770. Ué, ele tá ficando pesado toda hora. Ah, é safado. É porque pega carne demais. Tá vindo muita carne. Opa, achou um ovo de pteranodão. Deixa eu pegar. Tá vendo aqui dentro, baga amarelinha. O cara, o cara vai catando o ovo do chão. Ah, vou. Tava dentro da água, eu nunca peguei um ovo dentro da água. Tava banhando ainda. Tava no alto assim. Ah, já veio a piranha ali já. Escorpião. Me batendo. Deixa eu... Montar aquele espinho ali, ó. Vai dar bem um level, véi. Toma. A pinteira aqui, nem viu que eu peguei o ovo desse. Lascou. Nem vi me atacar. Nem espinho. Poxa, que no vídeo tá um verdão, hein. Parece até aquela... Parece até a Esmeralda. Já foi. Ô, louco. Esmeralda tem... Esmeralda é forte, hein. É. Vamo pegar esse... Ah, deu um level. Deixa eu ver. Um? Um level. 996. Quase, hein. Quase... Quase na posição. Toma, Bruno. Toma. Quase meio. Tá bom já. Ele tá maneiro. Pô, de novo. Ah, tem outro rex ali, ó. Deixa eu ver aqui. Vai. Tá demorando a aparecer, né? Quando a gente upa. O ponto. É. Acho que é... Acho que é só o do Seven, né? Não, não. No outro também tá assim. Todos estão assim. Tá padrão Fifa. Foi alguma transação que fez isso. Bugle. Deu uma... Uma coisadinha no... Num status. Deu uma... Uma bugadinha. Uma bugadinha, né? Bronte Lave 80. O Pace de novo. Deixa esse track aqui. Vaceiro. Para down. Toma. Toma. Eu vou lá no... No gelo ali. Ver se eu acho algum... Outro rex ou alguma outra coisa. Uhum. É que deixar um spin agora. É. Primeiro é bom. Que mulher. Deve ter 35. Calma. Calma. Eu prefiro andar de spin do que de rex no dia a dia. Eu acho melhor. Eu acho que tá bom de upar esse rex aqui. Senão não vai dar pra mostrar a base também. Aí, lascou. Bota um pouco de vida aqui que eu já vou subir ele pra nossa base. Eu vou manobrar aqui galera. Eu vou... Eu vou... Por ali ó. Pela terra aqui. Olha lá. Vou subir ali ó. De boa. Já chega na nossa base. É bem ali. Aqui assim ó. A gente tá apontando aqui ó. O meio da cela do rex. Então. Já volto com vocês aí. A gente mostra na nossa base como é que tá ficando insano. E é nóis. Aí galera. Tamo aqui no gelo. A Marilda achou um rex. Branco. Fêmea né Marilda. 150. É. Nós vamos domar ele também né. Claro. Claro. Não pode deixar passar essa. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá meio loucão ali embaixo. Deixa eu ver se ele continua lá. É. O rex tá todo abobado. Olha lá ele lá. Olha essa bobadão. Deixa eu dar um tiro nele aqui de cima do Ketzal mesmo. Ele vai ficar parado aqui em cima de mim. Aqui é um bom lugar pra dar uma ele. Só se vir um bicho voando lá de cima que pode acertar a gente. Aham. Deixa eu ver se ele vai me bater aqui. É um bom lugar pra derrubar rex. Atrai os rex pra aí e derrubar tudo aí. Sim. Deixa eu ver se eu vou conseguir acertar ele aqui. Daqui. Daqui de cima dá ó Pedro. Daqui onde eu tô com o dragão aqui dá ó. É mas daqui não dá. Eu já tô. Pera aí. Ah ele tá ali ó. Tenta vir mais grudado na parede. Já tá bom aqui. Já tá na posição certinha. Aí dois. Cento e cinquenta né. Eu trouxe doze rações. O outro foi onze. Três. Porque tá bravo. O negócio tá caro. Eu acho que. Tá necessitado. Um dragão vai ser tiro. Deve a ser. Deve a ser. Deve sete. cento e cinquenta. Superta. Tu pegou os narcóticos dentro daquele outro rex? Pega ele. Tô vai lá. Engraçado que esse ai foi o primeiro rex que eu cheguei no gelo viu. O primeiro rex era esse ai. Já era o fadão. Já era o... É. Aí deu pouquinha vida, derrubou rapidinho. Fêmea 150, like total. Vamos jogar esquibou dentro. Olha, 7600 de vida já, Marilda. Lembrando que o outro levantou com 7800, hein. Esse aqui já tá assim. Esse aí eu acho que é capaz dele levantar com 10 mil de vida. E ele já tem... E ele já tem... É... 235 de mili, o outro só tinha 150. Cuidado aí pra não dar umas porradinhas nele. Não, eu já até desliguei uma. Aham. Olha, ele tem... 15 mil de topo. Vamos botar só... Só 40 narcóticos aí dentro. Deixa aí. E a gente vai ficar esperando aqui domar, né, galera. Não tem jeito. Então... É rapidinho até. Trinta, quarenta minutos, eu acho. É. Nem isso. Daqui a pouco a gente volta aqui com vocês. Aí, galera. A bichona tá quase levantando, hein. A bichona, né. Tirei aqui algumas quibos dela. Deixei só duas que... Acho que só uma já doma, então. Aí, domou. Like. Tá vendo, Marilda? Deixa eu ver se já comeu outro, peraí. Não, comeu não. Deixa eu tirar logo. Vou pôr fome, ó. Beleza. Deixa eu ver como é que se pôs o status. Esse aqui é cabuloso, hein. Não vou pôr tanta vida, não, Marilda. 8,800 de vida. Mas ficou melhor que o outro. Ó, 790 de peso. 447 de mili, ó. Deu um banho no mili do macho. Deu mesmo. Trinta, seis mil de topo, sei lá. Viu, ó. Like. Temos uma fêmea insana. Mas não vai dar pra... Ih, carai. Sabe o que que eu vi agora, Marilda? A rei dela. A gente esqueceu da sela. Não temos sela, vai. Pra botar lá pra cima do Cadson. Deixa eu ir lá fazer. Peraí. É... É, vai não lá fazer. Eu vou tentar... Vai tu lá. O teu dragão é muito mais rápido. Ah, é. Meu dragão é mais rápido. Deslike, é verdade. Eu vou lá, galera. Fazer a sela. Então... Beleza, galera. Olha aí, ó. Botei o dragão da Marilda aqui em cima. Que é mais lento que o meu. Pra poder estacionar. Que é difícil demais. E a... Rexzinha aqui em cima. Tá de boa. Pegamos um Rex 150. Uma Fêmea 150. E um Macho 120. E agora... Eu falei que tu tava aí? Se bombar no vídeo? Agora? Chegou. Falou não? Ó, o Macho tá aí agora. O Macho chegou aí agora. Tava dando uma curtida no Daylight, não? Ah, tá ajudado o Santana. Ajudado o Santana um pouco lá. Tava brincando um pouquinho no Daylight. Nos próximos vídeos o Mar vai tá participando do Daylight com a gente, né Mar? Vai ser maneiro. Poxa. Três pessoas jogando o Daylight vai ser maneiro pra caramba. Tu não tem também a não, Marilda, né? Eu não. Não, né? Então, eu ia jogar nós três. Se tivesse, eu jogava também mais uma pessoa. Ia ser mais maneiro. Quanto mais gente, mais maneiro no Daylight. Eu acho que meu PC não roda, não. Roda não? Mas você roda a arca do Daylight, velho. Relaxa. Cara, é conveniente. Olha isso aí, galera. Macho 120, Fêmea 150. Não deu pra pegar os dois 150, né? Porque também é queria demais. Mas tá muito bom. Nós vamos ter filhote de rex forte pra caramba. Nossa... Como é que fala? Nossa cria de rex tá pronta. Que nem a do Cat, já tá garantida. Só falta os dragões, daí é um boladão, né? Porque eu não consegui ainda nenhum que me satisfazesse. Daqui a pouco a gente acha aí, só. É. Só com o tempo a gente vê aí. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Já tá bem grande, eu acho. Se você gostou. Like favorito sempre. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.